Dudu, oi Rafa, oi Henrique, hoje você vai tomar a segunda dose da vacina contra Covid, por que? Porque são duas doses, e você já tomou a primeira dose na semana passada, você vai tomar a outra. O que? Tá bom, vamos embora. Então, tá tudo pronto, então? Sim, o Dudu está muito corajoso, e eu vou tomar a vacina, então. Então, vamos. Boa tarde, Dudu. Hoje a gente veio levar o Dudu pra tomar a segunda dose contra Covid-19. Ok, deixa eu dar a vacina aqui. Vamos lá. E aí, doeu? Só um pouquinhozinho, mas até que nem foi tão ruim. É, nem foi tão ruim mesmo. Então, criança, não esqueçam, são duas doses contra Covid-19, tá bom? Um abraço do doutor e tchau.